Participaram da audiência pública vereadores e secretários municipais, além do público em geral e da ex-prefeita Vianney Brinjel. Os números apresentados foram referentes à prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2020, seguindo a lei de responsabilidade fiscal. Alguns vereadores avaliaram como positiva a apresentação das contas da ex-prefeita de Santa Inês. A doutora Vianney, cumprindo a lei da transparência, vem com toda a sua equipe da contabilidade apresentar os relatórios, as arrecadações e os gastos, os investimentos que foram feitos em cada uma das secretarias. A gente observa que o percentual no que diz respeito à educação está no limite com o pessoal de pagamento do que a lei permite. Observamos que o nosso município é um município que, de todas as receitas correntes, 88% são frutos de repasse e apenas 12% é a arrecadação municipal. Nós precisamos crescer nesse setor, trazer mais desenvolvimento, gerar mais emprego, gerar mais renda, para que o município comece a dar passos em relação à sua independência dos entes federais e estaduais. A gente está chegando agora para esse pleito, enquanto vereador, e assim, fica muito feliz em ver o compromisso dela, enquanto ex-gestora desse município, de mandar de forma antecipada o relatório da prestação de contas do quarto trimestre, e hoje vim explicar de forma detalhada, trazendo um profissional competente da área para esclarecer todos os questionamentos dos vereadores. A avaliação que fizemos é que, mais uma vez, ela tem mostrado sua cara, tem mostrado seu compromisso em mostrar com clareza uma prestação de contas apresentada pelo seu contador, que com essa prestação de contas, as palavras são usadas pelos vereadores por algum questionamento para a própria comunidade, que ali se faz presente na galeria. É uma sessão, como já disse, pública, aberta a todos, para que todos possam fazer seus questionamentos diante da prestação de contas da prefeita Vianney Bingevo, até então, apresentada pelo seu contador, que é o doutor Luceno. Foi uma avaliação positiva, como sempre, a doutora Vianney, ela sempre participando das reuniões que elas são convocadas, e a gente sabe que ela está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, que é uma prestação de conta com o legislativo, e o que a gente percebe, está percebendo que as colocações, as explanações do contábil, da gestão da ex-prefeita, doutora Vianney, foi uma explanação satisfatória, tanto para a gente quanto para a comunidade. Vianney Bingevo também falou sobre a prestação de contas apresentada em audiência pública. Pela décima segunda vez, e a última, fazendo a prestação do terceiro quadrimestre de 2020, hoje eu vim à Câmara prestar conta do último trimestre da nossa gestão. Eu acho que é uma obrigação, a lei de responsabilidade cobra isso, e que o gestor que é comprometido com o seu município tem que fazer todo o métier que eu digo que tem que fazer. Quem vai para uma gestão, ele tem que obedecer, ele tem que dar satisfação, a população que ele elegeu, e que também ele se pontificou em governar ou fazer a gestão. Na parte final da sessão, dois assuntos chamaram a atenção dos parlamentares. O sargento Oliveira cobrou o cumprimento da redução do valor da contribuição da iluminação pública, que segundo ele, ainda não foi cumprido pela atual gestão. A iluminação pública, segundo especialistas, tem como, tecnicamente, reduzir os custos que o município hoje faz investindo no pagamento desse consumo. O que sobra para a manutenção é apenas R$ 98 mil, para fazer a manutenção da iluminação pública de Santa Inês. E nós ainda temos uma lei que foi proposta pelo ex-vereador Orlando Mendes, vereador de sete mandatos, e foi aprovada essa lei, está publicada no diário oficial, e essa lei prevê uma redução na taxa de iluminação pública em 40%, e nós estamos aí apresentando requerimento para que o nosso gestor venha cumprir essa lei e trazer esse benefício para a população de Santa Inês. Já o vereador Josino Catarino citou o não pagamento dos beneficiários da Câmara Municipal, que segundo ele, também não vem sendo cumprido pela atual gestão. O que a gente constatou agora, nesse segundo mês que nós estamos aqui à frente, foi justamente esse repasse que sempre vindo constantemente, desde os anos 90 era repassado à Câmara Municipal, esse repasse extra, que era justamente de quatro aposentados que recebem através aqui da Câmara Municipal. E tanto no mês de janeiro quanto ao mês de fevereiro, ainda não foram, não foi repassado esses recursos. Que providências a Câmara deve tomar em relação a isso? É, a providência, isso é porque isso é garantido por lei, e o que vai ter sido feito é que os, no caso, os aposentados que serão afetados, eles irão recorrer na justiça cobrando do Poder Executivo. A nossa equipe conversou com o procurador do município, Danilson Veloso, que disse que não há embasamento jurídico para o pagamento. No início do ano, no início da gestão, a Câmara nos solicitou o pagamento desses pensionistas da Câmara Municipal. Levando em consideração que o município de Santanejo não possui um regime próprio de previdência, o município não possui pensionistas e nem aposentados ligados diretamente ao município. Todos os aposentados e pensionistas recebem o DNSS, regime geral de previdência. Então, com base nisso, foi solicitado à Câmara a fundamentação legal para esses pagamentos. A Câmara, ao nos responder, nos encaminhou decisão de dois processos. Processos movidos contra o município de Santanejo, não contra a Prefeitura nem contra a Câmara, contra o município de Santanejo. Em um desses processos era discutido a diferença desses repasses e, segundo o consta, nesse mesmo processo, foi realizada uma transação, um acordo, em que ficou determinado um valor fixo para o pagamento, era um valor estipulado que se entendeu ser essa diferença, era um valor que seria pago em um mês específico, com data específica para pagamento. E, conforme o consta no processo, o pagamento foi realizado, não houve execução posteriormente, ou seja, foi cumprido o acordo. Então, esse acordo era, como eu disse, para aquela data, para aquele valor, não havia mais como se estender. Então, em relação ao segundo processo, havia uma decisão eliminada, não sei, passada uma decisão eliminada, em que ficou decidido que o município de Santanejo, por meio da Câmara Municipal, efetuasse o pagamento dessa pensão para os autores do processo. O que acontece? A gente consultou o processo, o processo hoje, ele encontra-se arquivado, sem resolução do mérito. O que é isso? O processo não chegou a ser julgado, ele não teve uma sentença que decidisse o processo, confirmando a eliminada. Por quê? Porque a autora da ação pediu desistência. Então, assim, aquela eliminada que nos foi informada, ela perdeu eficácia. O achamento que se pede a desistência da ação, o processo arquivado sem resolução do mérito, não se tem decisão a ser cumprida. Então, como a fundamentação que nos foi passada pela Câmara funcionou esses dois processos, que um foi resolvido e o outro arquivado, sem resolução do mérito, foi entendido de que não há obrigação desse repasse, pelo menos não pela fundamentação que nos foi enviada. Se porventura houver alguma decisão, alguma outra decisão judicial que faça essa obrigação, ela não nos foi repassada. Porque, como eu disse, o município Santanês, por mais que tenha sido determinado no Estatuto do Servidor a criação do regime próprio de previdência, ele nunca foi criado. Todos os servidores do município Santanês, eles são ligados ao regime geral de previdência social, que é o NSS. Então, por conta dessa fundamentação, que não fundamenta esse pagamento, e por conta dessa não exigência de regime próprio, a procuradoria, o jurídico do município, entende que nós não temos essa obrigação. O ex-presidente da Câmara Municipal, Luiz Carlos Siqueira, e a ex-prefeita Vianney Brinjel, contestaram o argumento do procurador. Olha, o procurador, ele tem sua visão, eu não vou discutir com ele juridicamente, porque é uma decisão jurídica. Esse repasse de várias gestões passadas, não foi eu que inventei, não foi invenção da gestão Vianney Brinjel, eu apenas obedeci uma coisa que eu já encontrei. Então, o que é, como eu digo, continuo, é métier, a gestão tem que cumprir. Achando bom ou não, ele tem que cumprir. A Câmara Municipal recebe de recursos, porque ela não tem recurso próprio, o recurso que a Câmara tem é oriundo do Executivo. São a Prefeitura que passa para a Câmara Legislativa um valor de 7%, fixado em 7% em percentuais sobre o orçamento anual da Prefeitura. O que é que acontece? Esses 7% são repassados à Câmara, mas o pagamento dos aposentados são feitos em um repasse separado no valor de 20 mil reais. Foi assim, é lei, todo o mandato anterior da doutora Vianney Brinjel, nós recebemos o repasso dos 7%, normalmente, e outro repasso de 20 mil reais que era para que fossem pagos os aposentados desta casa. Sous-titrage Société Radio-Canada